Seja muito bem-vinda ou bem-vindo a mais uma aula do curso de Python para inovação cívica. Agora, como a gente mencionou na aula passada, vamos falar da aba de Network, das ferramentas de desenvolvimento do Chrome, que é aquela aba importante para a gente ver como é que funcionam as requisições do site. E depois a gente vai olhar como que a gente pode reproduzir essas requisições com o Scrape Shell. Vamos pular já para o navegador e ver como é que essas requisições são analisadas? Para a gente analisar as requisições, primeiro a gente vai ter que abrir a aba de Network, vamos lá. Abrir as ferramentas de desenvolvimento do Chrome, já está aqui. Importante, a gente tem que configurar algumas coisas. Esses campos aqui fazem com que a gente não perca as requisições em qualquer navegação que a gente fizer. E aqui a gente quer desabilitar o cache, para que mesmo que o navegador já tenha algum arquivo, a gente faça a requisição e não perca nada. A gente quer ver tudo como seria feito no Scrape. Aqui a gente vai analisar, quer dizer, vai ativar esse campo que faz com que quando a gente clique num link e ele abra na nova aba, essa nova aba já vai abrir com as ferramentas de desenvolvimento. E com isso a gente vai conseguir analisar a requisição que aquele link, que gerou aquele link, que pegou aquele link. Então, se a gente não tivesse isso, caso a gente clicasse num documento e ele abrisse na nova aba, a gente perderia essa requisição e não conseguiria analisar. Então, vamos voltar aqui para a aba de network e abrir a página. Essa página faz muitas requisições, tem muitos documentos, tem CSS, JavaScript, imagens. Então, a gente pode filtrar isso daqui para facilitar a análise, beleza? Vamos filtrar primeiro por doc. Doc normalmente são as requisições para arquivos estilo HTML, XML, o normal que a gente está esperando. Mas também é geralmente interessante segurar CTRL e apertar isso daqui para selecionar esses dois campos. Esse segundo campo, normalmente são requisições feitas dinamicamente no meio da página e no meio do carregamento da página, normalmente algumas coisas requisitadas por JavaScript. Aqui a gente vai ver que tem essa primeira requisição e vamos abrir a aba headers, porque essa aba tem os cabeçalhos do HTTP que foi feito, né? E aqui a gente vê que tem a request para URL original que a gente acessou. É um get, então imaginamos que isso daqui seria quando a gente clicou enter e foi feita essa requisição. Essa resposta aqui é exatamente o que a gente veria no código-fonte, então a gente não precisa analisar, já que a gente já viu isso na aula passada. Vamos para essa segunda requisição, que é um get também, mas para um URL diferente, que tem um número meio estranho aqui, mas vamos ver a response e ver o que é que isso é. Parece ser um JSON e aqui traz documentos. Então, e parecem ser de julho de 2021, que é o mesmo mês que a gente está vendo aqui. Então vamos fazer um teste. Vamos fazer uma requisição para janeiro e analisar se essa requisição daqui, que parece ser parecida, né? Está aqui com o mesmo número no final, mas só que tem uma coisa diferente aqui, tem um 01-2021. Pode ser janeiro de 2021, né? Vamos ver a response. Nessa response a gente vai para abrir nova aba e ver que também tem links, e os links são diferentes, certo? E aqui são de, aparentemente, janeiro de 2021. Vamos pegar esse último, que é 30 de janeiro, e vamos pesquisar no inspetor de elementos. A gente pega aqui Ctrl F e o link deveria ser igual ao desse documento daqui, certo? Aqui a gente vê que realmente esse é o link que está sendo carregado e colocado aqui. Vamos acessar esse documento e ver agora se esse link traz para a gente o PDF de fato, ou se tem algum passo intermediário. A gente clica aqui e está vendo como é importante já abrir, porque senão essa requisição não estaria aqui. E com isso a gente pega aqui essa requisição, que a gente vê, que a gente pode comparar e ver que é a mesma requisição que estava ali, não é? E a gente vê que o tipo da response é PDF, então é realmente o arquivo PDF. Então, essa requisição daqui é a requisição chave, e talvez a gente possa iterar por todos os meses e todos os anos configurando esses campos daqui e conseguindo assim todos os documentos de Natal. Então, a gente agora precisaria testar isso e ver se realmente essa hipótese está correta. Aqui a gente consegue ver com mais calma e mais detalhe aquilo que a gente estava observando na análise de requisições. Por exemplo, nessa URL aqui, a gente vê, primeiro, é um get, beleza? E tem um mês desejado aqui na URL. Pelo menos é o que parece, né? 01.2021. E também tem um outro número, um outro valor ali na query string que pode ser necessário ou não. Parece um número bem aleatório, pode ser algo totalmente relevante, porque pode identificar a sua sessão e ele só funcionar com uma sessão ou coisa do tipo. Ou pode ser completamente irrelevante como um temporizador, uma coisa do tipo que pode ser descartada. Então, isso daí requer que a gente enxergue essas coisas, todos esses parâmetros que podem ter nessas URLs e depois tente identificar o que é relevante ou o que não é. O resto da URL parece bem fixo, bem comum, né? Então, esses são os pontos mais relevantes dessa URL. E aqui a gente consegue ver com mais detalhes aquela resposta que a gente estava vendo ali na análise e pode ver que as URLs que estão aqui são idênticas às que a gente estava vendo na aula passada, no inspetor de elementos. Então, essa requisição é chave para a gente pegar essas URLs. A gente não necessariamente precisa acessar aquele endereço que o navegador acessa inicialmente e renderiza para a gente. A gente pode tentar acessar direto esses endereços que a gente viu dessas requisições e já pegar os links para os documentos. Agora, vamos testar essa hipótese de que essa requisição que a gente viu realmente vai trazer aqueles links. Vamos agora validar as hipóteses que nós criamos na nossa análise de requisição com o Scrape Shell. Aqui, a gente vai usar o comando Scrape e o seu comando Shell e vemos que ele nos mostra alguns objetos e atalhos aqui. O objeto mais relevante no momento é a própria biblioteca Scrape, que já está importada para nós. Os atalhos são as funções, principalmente a Fetch e a View, que permite que a gente faça uma requisição e a View permite que a gente veja a resposta da requisição, a response, no navegador. Então, vamos criar uma URL que vai ser aquela que a gente viu lá na análise de requisição, só que sem aquele número no final, já para a gente validar se é realmente necessário ou não. E agora vamos instanciar uma request. Como é um get e o objeto request, a classe request por padrão faz um get, então a gente só precisa configurar isso e dar a URL para essa request. e a gente vai usar o Fetch agora na requisição que a gente criou. A gente viu que o resultado foi 200, beleza? Agora vamos ver se a resposta é igual ao que a gente estava vendo lá no navegador. E a gente consegue aqui, se a gente parar para analisar, ver que essa resposta é idêntica. Está aqui, janeiro de 2021, dia 30, tudo mais, é o mesmo documento. Vamos fazer um outro teste agora que a gente pensou se seria possível a gente pegar um outro mês de um outro ano fazendo essa alteração na URL. Vamos testar se isso é possível? E aqui a gente faz uma nova instância de request. A gente está sobrescrevendo aquela e vamos dar um novo Fetch nessa nova request e vamos ver a nossa response. e ver que sim, a gente está requisitando documentos agora de fevereiro de 2020. Só para desencargo de consciência, a gente pode copiar isso daqui, colar no browser e ver que de fato a gente está pegando coisas de fevereiro de 2020. E é isso. A gente viu como são as análises de requisições de um site, geralmente. tem muita requisição que pode ser feita, então a gente viu umas configuraçõezinhas que facilitam esse trabalho e também aprendemos um pouco como identificar quais são os pontos-chave de uma requisição que a gente precisa observar e depois validar as nossas hipóteses. E para validar isso, a gente viu que o Scrape Shell é uma ferramenta muito interessante que principalmente quando a gente está usando Scrape para fazer nossos raspadores. É isso e até a próxima aula.